Hey! Fala galera de cura do canal, beleza? Meu nome é Richard e você está no canal Machim Culto E bom galera, nós estamos aqui na nossa nova série Que vai estar ou entrando no lugar da The Evil Within 1 Ou na conjugada com o The Evil Within 1 Esse é o The Evil Within 2, entendeu? Então, eu ainda vou decidir o que eu vou fazer, tá? Não sei se eu vou apagar aquela ou se eu vou manter as duas E eu só quero ser feliz aí Com todo mundo Tá? E... É isso aí mesmo O que eu tenho que fazer, mano? Eu tô falando é isso aí mesmo Porque eu tô meio perdido Tá, aqui é pra salvar Eu já salvei, hein? Então eu vou dar no pé, né, velho? Será que é pra cá? Detetive Castelhanos Detetive Castelhanos Ei, mano, onde que eu tenho que ir, velho? Eu devo ser o único trouxa que não consegue sair do lugar nesse jogo, né? Ah, dá pra abrir a porta Na fúria Melhoraram uma coisa O que, Richard? Ah, tá A mecânica é estilo Resident Evil 5 Ou seja, o E interage, praticamente Tá? Lembra que eu reclamava que o espaço que interagia Que era uma merda, inclusive? Agora melhoraram isso Não é o espaço que interage Graças a algum senhor Ei, mano, eu salvei Será que bugou? Vou salvar de novo Agora apareceu a vida ali Acho que bugou, mano Não, não, salvou de cima É, é onde eu fiz merda E eu salvei Duas vezes Os outros Pronto Mano Ele bugou? Ah, não Não, não Achei coisas A Lili fez esse desenho de mim Pegou fogo Como todo o resto Dentro da casa Minha primeira Com decoração Parece que ia sido Em outra vida Talvez porque Tinha sido Ah, não Ah, não Ah, não Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui A equipe desaparecida, imagina Isso mesmo Nos avise se localizar algum deles Você é a nossa única linha de comunicação dentro do Externo Estão presos em Union e procurando a Lili também Union? Esse ambiente extenso é projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union Ótimo Seus especialistas também precisam de resgate E apenas você é capaz de isso Obrigado pelo voto de confiança Mas eu só estou aqui para achar a Lili Tem mais informações aí É bom conferir antes de ir Valeu Kidman, é nóis Agora eu quero saber onde que eu tenho que ir Tem outro quadro aqui Ah Origens, hein, galera Lembra disso aqui? Lembra disso aqui? Mano, isso dói um ouro até aqui, velho Se bem que aqui está até menos, né Aquela luz lá no outro está Ha, ha, meu velho Aquela coisinha Meu Deus, o cara entrou no espelho, né É só Eu tinha esquecido Eu tenho que cortar os loadings Senão dá merda, tá Porque começa a travar tudo A mulher dele Ah, não Lili, o que foi? A cabeça do boneco raspou Nossa Tá tudo bem A mamãe conserta pra você Ela conserta qualquer coisa Ei Ué Eu tenho uma família maravilhosa Uma esposa Imprivelmente inteligente E linda Por que eu não estaria bem? Hum? Vem cá, Mayra Você anda trabalhando demais Está começando a dormir Tenho certeza de que não está ficando doente Doentão Ai, meu Deus Olha o espelho do capeta Nossa, quase que o cara Ah, beleza Outro jogo ele pulava, não, né Nossa Deu um negócio Meu Deus, hein Você sabe quando dá aquele calafrio? É a única porta que tem pra mim, né O que tem atrás da porta número 1? Um macaco? Não Dá uma pena, né O que que é isso aqui? Galera, lembrando Esse jogo aqui é jogo das drogas, viu Desde o outro Eu acho que isso não A estamina do capeta Se bem que a estamina está um pouco maior Ó Tem que correr mais E ele corre menos do que Nossa, eu fui seco Tentando entrar nessa portinha Nossa, que idiotice Beleza, a vida continua a mesma coisa A estamina que melhoraram Hã? Esquerda ou direita? Direita sempre Não é se que tem a reta lá também, mas Ih, direita não abre Essa aqui também não abre Essa aqui também não abre Ou abre sim Ah não, ele mostra o cadeadinho Ah, perfeito Corra Run, Forest Run Vamos correr até a estamina se esgotar Vamos ver se ele para, galera Igual no outro Corra Não Ele não para Graças a Deus Ah, peraí Se mudar o jogo Esse jogo era das drogas Então aqui vai ser outro lugar Olha lá, viu? Ah, tá Assim eu acendo a lanterna Isso aqui está com pegada Resident Evil 7 Bonita, hein? Eu nem quero lembrar de Resident Evil 7 O YouTube do capeta Bugou todos os meus vídeos Tive que deletar tudo Fazer o quê? Agora não temos mais sério De Resident Evil 7 Olha a alegria Que é o meu canal Não é mesmo? Se der copyright Nesses vídeos Mano, nossa Você vai ficar puto O quê? O cara tomou Ué Eu posso entrar aqui O que está acontecendo? Hum Deixa eu sair daqui Que está bugando Toda a minha mente Beleza Então, né, cara Eu não quero ficar olhando Nesse por muito mais tempo Que Como é que eu fico bugado também? Está tocando uma música Espero que não tenha copyright, mano Aqui no YouTube É uma beleza, né? Tudo tem copyright É incrível Se alguém soltar um peido aqui Vai falar que tem copyright No peido também Pra cá primeiro Eu vi que tem coisa pra lá, tá? Mas eu quero vir pra cá primeiro Aqui, ó Peguei um bang, ó Arquivos Se for pequeno Eu vou ler, tá, galera? Foto de William Baker Baker O líder da equipe de busca Ele estava congelado no tempo Quando o encontrei Esse deveria ter sido tirado pela câmera Bem ao lado dele É Mas como é possível? Não sei, mano Você que pode me dizer, cara Você que é o Zé da vez Ah, eu voltei Então se eu voltei Eu vou pra aquele lugar lá Que eu falei que eu vi O que tem aqui? Opa, mostrou alguma coisa Ah, mano Você está desolendo Dá pra ver que o negócio está arrastado aí Você é muito inteligente, viu? Já pensou em fazer um cursinho de... Lixo? Você seria o Lixo Master? Lógico que não nível lixão atômico Igual eu, mas, né, velho? Seria um pouco melhor Eu quero atacar uma machucada Por quê? Algo que aconteceu no outro jogo E a gente não viu ainda Pelo menos eu não vi ainda Então eu não quero spoilers no comentário, tá? E ainda não terminei o primeiro, tá? Vocês não sabem É que eu gostei desse jogo aqui E achei bonito Que é trazer Porque é novo, entendeu? Mas aquele outro lá vai continuar Duas séries, hein? Que alegria É que eu demoro muito Pra zerar os games, né? Vou ver a... Vou botar isso aqui É... Galera, eu não procurei sentido Nesse jogo, tá? Se for igual o outro, mano Ah, então você dá um toquinho Só no Shift E já corre Não precisa segurar Eu não gosto muito disso Prefiro segurar o Shift, mano Toma aí, né? Tá Eu vou falar alguma coisa E acabei bugando Tá, mano Eu sei agachar Cara chato Dois arquivos Não vou ler Desculpa Quindim Eu não sei por que que eu falei isso Ai, mano Mostra a mensagem Me ensinando como agachar de novo Sei lá, cara Você não podia falar pra mim, mano? Bem que você podia falar pra mim Pra mim já ficar esperto, né? Vamos lá Tomara que os bichos tenham mudado, velho O jeito de matar eles Tomara que tenha ficado melhor, inclusive Porque eu ia... O outro jogo é uma merda pra matar, velho É três tiros na cabeça pra matar E ainda tem que tacar fogo ainda Se não morre Que que é isso aqui, velho? Não conheço um jogo mais drogado do que esse Eita Ah, a lanterna, né? O desgraçado Vamos correndo, mano Gastando estamina mesmo Mete o pé na porta Mete o pé na porta Ah, mano Chega chegando, velho Ixi Ah Eu não entendi Tá, eu não entendi Provavelmente eu vou Ah, tem que segurar o espaço Se eu soltar Aí ele sai da cobertura Beleza É bom saber isso Ah, entendi O que, galera? Ó, vou segurar o espaço Aí vocês estão vendo uma setinha meio transparente Aqui na frente do meu personagem Se eu seguro o W Ele vai Tá Ah, então é assim que ele deixa os caras num transe bugado Então tá Ah, ele abre a porta agachado Gostei, mano Ah, velho Galera Último jogo Tinha a parte de correr de inimigo Sabe? E eu não curto isso Por que eu gritei, eu não sei Ah, pra ver que não tem, velho Será que eu tinha que estar indo agachado? Eu não sei Eu vou continuar correndo, velho Vou ficar parado Vou ficar parado Ficar parado nesse jogo E eu pedi pra morrer, mano É, não dá pra ir pra cá Aquele cara pode muito Tá rondando aqui Apaga a luz Tem lugar pra me esconder aqui Não tem Vou dar câmera aqui, velho Eu quero mandar de lado da câmera, mano Merda, esse lado aqui é muito ruim O cara ficando pro lado esquerdo aqui Detalhe Se você tentar correr desse cara aqui Galera, você não consegue, tá? De acordo com o outro jogo Não vai dar também Porque ele fica piscando A foto se mexeu Vamos prestar atenção Se mexeu sim Dá o efeito de subir escada É bom Acendeu o bang ali, mano Eu tô indo agachando Porque eu tô com medo, tá, galera De ele me ver É uma parede isso aqui Nossa Ah, ele tá abrindo as portas pra mim Olha isso Ah, aqueles bichos acorrentados Mano Corre Corre Beleza Operar Beleza Nossa, o detalhe do colete dele aqui Ficou bem, né Bonitinho Nossa, é um jogo que tá me agradando Mais do que o primeiro, viu Porque o primeiro tem aquelas tarjas pretas Eu sei que tem patch pra tirar Mas tipo Sei lá, mano O patch vai ficar meio bugado Porque o jogo não é pra isso, entendeu Esse aqui não colocaram a tarja preta Isso é bom Por mais que eu tenha perdido um pouco o foco do jogo Mas ficou da hora do mesmo jeito Tá, mano Eu sei agachar Eu detesto o jogo que te ensina a mesma coisa 500 vezes, velho Mano Eu sei agachar, velho Não sei se você entendeu Mas eu já aprendi isso Haha, galera Se encostar num corpo desse vai dar merda Tem um olho na parede dele Não vou encostar em nada, velho Ah, merda Jogo de terror não, cara Isso aqui não era pra ser um jogo de terror O outro não é O outro eu não tenho medo Por que que esse aqui tá sendo Tá mais tenso que o outro Ah Olha a minha foto aqui, ó Pega Detetive Castelhanos É você, mano Ah, aquela mulher, galera Ah, você tá zoeira, mano A mulher do outro jogo Corre Galera É aquela mulher cheia de braços lá do outro jogo Ah, você tá zoeira, velho Ah, só corre, mano Ah, o meu Sebastião vai cansar, velho Corre Abre Nossa, buguei Recupera o estamino Merda Tô preso aqui Não, você não tá preso, não Sobe Que isso, carinha Ó, outra vez não Boa Só sobe Ah, o melhor já abriu a porta Que animal, velho Oh, para com isso, né, mano Até eu subo mais rápido Do que ele Olha que meu tamanho É, é, é Sobe Que merda é aquela No outro jogo Tinha essa mulher, né E eu falei pra vocês Nossa, velho Tinha O rato aqui, velho Nossa Tadinha do rato Você não vai me rasgar, velho O rato é o rato Eu sou eu Aquele abraço Vai acontecer alguma coisa aqui, ó Certeza Não Ah, no escambau Olha aqui onde eu vou descer Não tô escutando ela Corre É uma porta Galera Será que não dá pra ver isso? Uma porta branca Lá no finalzão Um corredor aberto Ué Não vou morrer assim, não, velho Tira essa faca Toma Corre Que aflição O que? Que jogo é esse, velho? Onde eu fiz isso aí? Eu já ia falar Cadê a ação do jogo, né Que porra tá rolando aqui? Galera Vocês viram aquilo ali? Agora eu tenho uma faca Ah, mano Talvez eu tenha que juntar na edição Porque pode ter parado de gravar Ah, mano Ah, me ensinou a usar Ih, agora minha vida tá toda ferrada, né Galera Agora eu posso usar a faca pra bater nos caras, mano Isso é bom Né? Preciso de um lugar pra salvar E agora? Onde é que eu vou? Opa A famosa seringa sempre com a gente, né? Onde que eu uso o inventário? É I? Não Mose 3 Ah, tem que segurar o botão E Usar Ah, usei Legal Eu quero um lugar pra salvar, mano Provavelmente eu vou ter que juntar na edição Porque eu vi que a tela piscou Né? Basicamente ele vai se esconder nesses bugs O que é isso aqui? Ah, documento, mano Eu não vou ler essas mãos Tom E aí, os lugares pra salvar? Olha só que alegria Não é mais o 38 Onde você tava quando eu precisei de você? Como é que o cara viu aquilo ali? Eu não sei Talvez esse seja o lugar certo Talvez a sua tia esteja presa no porão, né? Mas pensando bem Ela é muito gorda pra cabelar E eu espero que você pare de falar, mano Eu preciso salvar o jogo Não sei Isso aqui Isso aqui Legal O que é isso aqui? Você vai falar que é uma erva? Ah, velho E aí E o plágio do famoso Resident Evil 7? Deixa eu ver aqui Ah, tá Eu posso definir isso aqui como um? Posso E esse aqui como dois? Posso, então Eu aperto um Já vai pro Hum, que alegria Seis balas E uma faca Né? E eu preciso salvar o jogo Senão eu não vou poder finalizar Porque aí fica difícil, né, mano? Vai Tem alguém aqui já Tem moscas Pobre Pobre Deixado aqui pra acontecer Silent Hill, né? Mandou aquela lembrança Resident Evil 7 também Mano, você tá comendo o que? Mano, você tomou uma facada do baço Você tomou uma facada do baço O baço não Porque o baço é mais abaixo Você tomou uma facada no coração Mais ou menos, né? Não precisa comer Pele, urso Toma Precisa comer Oi Ei Vocês ouviram a voz dessa mulher? Não tem como ela não ter me ouvido Melhor verificar Precisa comer Pele e osso Nossa, a render Vocês viram o lag? Precisa comer Pele e osso Nossa, mano Coitada do moleque Eu disse Coma Pronto Nossa, mano Eu vou fazer um pedinário pra você Mano Essa garrafinha do capeta Vai me ferrar ainda Mas o que é isso? Olha lá Olha que desgraça, mano Galera É os mesmos bichos Ah, vai falar que eu preciso lutar contra ela É, não preciso pular isso Mas peraí Ele não tacou fogo nela Se for a mesma coisa Ela vai voltar Ah Que alegria Eu avisei Ué Calma, 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 calma Mira, mira Mira, capeta Eu errei Errei Acertei Acertei Tem duas balas Sai, mano Puxei Ah, mais um suquinho de cérebro, né É gel verde Mas eu falo suco de cérebro O que mais investigar Kidman Que rápido Descobriu alguma coisa nova? É Descobri que aqui é realmente como o Bicam As pessoas daqui estão se transformando em criaturas Droga Mas o que aconteceu? Eu sei lá Mas quer dizer que a Lily tá em perigo E não simplesmente perdida Sebastião Qual é, Kidman? Deixa comigo Eu vou encontrá-la Tá, cara O problema é seu, mano Eu só quero saber um lugar pra salvar Ou eu posso salvar aqui? Não, não posso Tem que achar aquela maquininha Já foi explicado isso Precisa da maquininha no capeta Coitado do cara, mano Ei Você não quis Comer os bang aí, mano Não morreu, viu? Não comeu, mano Quando sua mãe fala Como que vai te fazer bem Não, não recuse Porque senão pode acontecer isso, entendeu? Você pode acabar com a sua cabeça Com o miolo preso na mesa, entendeu? Então é sempre bom comer Não é comer pra crescer Comer pra sobreviver, entendeu? É assim que a vida é A banda toca desse jeito Quase gasguei Nada pra você esconder aqui, mano Deixa eu ver uma coisa Não, não dá Até porque tem roupa aí debaixo Lugar pra salvar Mandou lembranças Pólvora Pelo visto Lugar pra salvar Não vai ter, né? Vamos ter que ir levando, galera Tem até lugar pra salvar aqui Vou levar mais um pouco Olha essa que legal Se não tiver lugar pra salvar A gente vai sem salvar mesmo E eu faço logo em seguida Não tô nem Pô, eu jogo depois Até chegar lá, né? Eu vou ver se tem mais alguma coisa pra cá Por fora aqui da casa Ah, é só correr pro bando Mais uma erva Tem coisa pra cá? Ah, não Tem nada Ok Eu tenho duas balas, mano Eu errei duas Eu quero saber uma coisa Qual que é o ataque corpo a corpo? No tutorial foi adicionado Mouse e um ataque corpo a corpo Ah Olha, galera O ataque corpo a corpo é com a faca Não é com a mão Toma Não é que era com a mão? Carrega Boa, cinco balas Ah, moleque Polvora Essa polvora aqui Se for igual Resident Evil 7 Eu vou precisar de fluido Se não for Aí é só, né? Eu quero aprender Pra fitar Tem um carro aqui, velho Vou mandar com a minha facosa, mano Ah Opa Ah, eu posso escalar o carro? Não, não posso Não Não posso mesmo Union Very glad For your welcome Nossa A tradução simultânea Ultimamente Pra mim Não tá funcionando muito bem Consome estamina Mano Eu sei correr, velho É que eu quero ver O que tá, né? Opa Tiros Corre É muito tiro Rapaz, é muito tiro Berg Tem um capeta ali Tem um capeta ali Tem outro capeta ali Tem outro capeta ali Tá cheio de capeta aqui, hein? Tem dois carinhas correndo Ah, mano Olha o tanto de gente Vê-se Ah, e eu vou ter que ir até lá Ah, mano Ah, merda, né, velho Ah, eu posso matar furtivamente Ih, eu não li o botão, mano Isso é a mesma coisa, né? Uma erva ali Posso me esconder nas folhagens Praxe, né? Ah, pra matar o F Mano, essa... Ah, valeu, câmera Pra eu mudar sozinha, mano Vai Só vai Garrafas Não Peraí, peraí, peraí Sem garrafa, mano Deixa eu pegar minha arma de volta Esse negócio de... Garrafa nunca funciona comigo, velho Tá, vambora Ah, peraí Esse cara aqui tá sozinho Deixa ele aí, velho Apaga essa luz Posso nem tentar matar ele, né? Mas eu vou tentar ir naquele lá Que é onde eu tenho que ir Amiguinho, fica aí, velho Se divirta arrancando membros desse cara aí Toma aqui, não me veja Ele não me viu, ele não me viu Esse cara vai morrer E aí eu já entro na onde eu tenho que entrar E já finalizo o vídeo Toma Caramba, galera Eu lembro que antigamente era uma facada só na cabeça Agora eu tenho que dar uma faca no braço do cara aí Vamos ver o que tá no parques Lugar pra salvar? Não Sai, cadeira Alguma coisa aqui? Sim, seringas Vou guardar essa seringa, né, velho A minha vida não tá completa, eu sei Mas vai que eu preciso, né? Alguma emergência É sempre bom guardar O cara tinha entrado aqui, né? Não se aproxime Tudo bem Calma Não atira Eu não vou machucar você Olha só Dá um tiro nesse cara, mano Pode abaixar a arma Eu tô do seu lado Você não é da Mobius Você pode não ser uma daquelas coisas, mas isso não significa que esteja do meu lado Tem razão Não trabalho pra Mobius Mas fui mandado aqui por eles Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É, eu vi Pra sua sorte, seu parceiro tava disposto a se sacrificar pra você poder fugir Ele não era o meu parceiro Era só um membro da equipe de segurança da Union Me proteger era o trabalho dele E o meu trabalho é resolver um problema de hardware Morrer aqui dentro tá além do meu salário Não sou um soldado Sou só um técnico Eu sei Para! Ou eu atiro! Um soldado teria tirado a trava de segurança Eu já te disse Estamos do mesmo lado Meu otário Eu vou começar de novo Sou Sebastian Castellanos Sou o Niu Lian Então você não é da Mobius, mas te mandaram pra cá? Por que? Eu procuro minha... Estou tentando restaurar o voo Como você Né? Boa sorte com isso Para me encher Vou ficar aqui até a extração Não podem extrair de você Não antes de acharmos a vida Quem é Lian Olha só Reps, valeu Parece uma menininha Não é? Silêncio Cadê você? Não, não, não Tá galera Eu posso falar com esse carinha aqui Mas eu vou falar com ele depois Porque eu achei o lugar para salvar Mas então é isso aí Se você gostou do vídeo Inscreva-se no seu like Se você gostou do vídeo Compartilha nas redes sociais Se você não é inscrito no canal E quer receber todas as atualizações do canal Se inscreve e clica no sininho Para você não perder nenhum vídeo meu Então é isso aí Valeu, falou Até a próxima Tchau